Sejam bem-vindos ao canal Afinal que Somos Nós. A Gisele Almeida teve três EQMs. Ela resolveu nos procurar, após assistir, no canal, o vídeo chamado Uma Prova Incontestável, em que vemos no céu ou o que seria um ser alado, ou uma máquina ou qualquer outra coisa que ao se mover nos lembraria um ser alado. Ela se colocou à nossa disposição para compartilhar, segundo as palavras dela, um pouquinho das experiências que viveu. Eu jamais poderia imaginar a riqueza e a quantidade de informações que eu teria pela frente. O resultado disso são dez vídeos com uma duração total de quase nove horas, com muitos detalhes sobre as três EQMs e muito mais. Como a gente sempre faz no canal, se pela nossa avaliação, pela nossa análise lógica, as informações têm alguma chance de ser verdade, essas informações são compartilhadas, são publicadas, para que cada um de vocês possa fazer a sua própria avaliação, e assim construir a sua própria verdade. As informações trazidas pela Gisele são muitas vezes complexas, às vezes bem complexas. Aliás, agradecemos profundamente a disponibilidade dela em traduzir de várias formas para o nosso entendimento o que ela queria dizer. Para vocês terem uma ideia, o terceiro dia de entrevista foi para refazer um trecho que eu confesso que eu tive muita dificuldade ao tentar seguir o raciocínio dela. Eu diria que eu fiquei meio perdido e a entrevista ficou truncada. Era necessário refazer esse trecho e a Gisele pacientemente se colocou à disposição e nós refizemos. Os dez vídeos serão publicados em dois grupos e cinco, um por dia, sempre a zero hora. O primeiro grupo será publicado nos dias sete, que é hoje, vocês estão vendo o vídeo, oito, nove, dez e onze de abril. O segundo grupo será publicado nos dias vinte e um, que é domingo, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro e vinte e cinco de abril. Todos os links serão colocados na descrição de cada vídeo à medida que os vídeos forem sendo publicados. Sugerimos que assistam os vídeos até o final, mesmo que considerem o assunto complexo. Nós sabemos por que estamos pedindo isso. Ao assistirem, vocês também saberão. Muito obrigado. E bom proveito. Boa tarde, Gisele. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal, o que somos nós? As suas três experiências de quase-morte e outras experiências que também existem. Eu sei, você já me falou, já me contou. Quero, por favor, que você se apresente. Diga de onde você está falando também, por favor, e nos conte tudo no detalhe que for possível. Muito obrigado desde já. A palavra está com você. Ô, Carlos, eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer estar aqui. Eu sou Gisele Almeida. Sou aqui de Jundiaí, interior de São Paulo. Estou próxima aqui de São Paulo. Quarenta minutinhos da Marginal Tietê. Tenho três experiências que são inexplicáveis em alguns pontos. A primeira, quando aconteceu, eu fiquei bastante confusa. Era uma experiência, foi uma experiência muito forte. Eu era mais jovem, eu tinha 24 anos. Hoje eu tenho 44. E foi no parto do meu primeiro filho, que tem 18 anos hoje. É um parto que correu bem, apesar de eu ter questões com gravidez. Não podia ter filhos, mas correu uma gravidez que correu bem. Eu decidi, por indicação médica e por ler também, que o parto normal seria o melhor parto. Eu fiz essa escolha. Só que nós tivemos alguns problemas durante o parto. Foram muitas horas. Eu estava muito exausta e eu não consegui ter o valor de dilatação que era necessário. Então, eu comecei a me sentir um pouco mal. Achei que era decorrente ao esforço, ao cansaço. Quando, de repente, apagou tudo. Eu senti uma dor muito forte no peito. E eu já acordei. Eu escutei os barulhos dos aparelhos ligados. Meu ex-marido na sala falando alguma coisa. Ele estava assistindo o parto e gravando. E eu já acordei num local claro. Eu tive a sensação de que eu estava flutuando. Era um local que não tinha paredes. Não tinha ideia de nada. Era só uma luz muito, muito, muito intensa. Ao longe, assim, não muito. Tinha a presença de três seres que tinham o formato de humano. Mas você não viu os detalhes. Eles eram brancos e radiavam uma luz muito forte. Eu fiquei um pouco perdida tentando entender. Mas a sensação de acolhimento. A sensação de você se sentir em casa. É uma coisa inexplicável. Você tem noção do que está acontecendo. Em partes. Você sabe que aquilo está... Você está no local que não é mais o teu corpo. Você sente isso. Mas, ao mesmo tempo, não te dá desespero. Te dá uma sensação de acolhimento. Mas você fica querendo entender o que está acontecendo. Eu lembro de olhar para essas três figuras à minha frente. E sentir que... Como se estivessem me chamando. Me lembro bem disso. Eu me aproximei um pouco. Na sua cabeça, você escuta menções de como se fosse um entendimento. É como se fosse uma comunicação que é feita dentro da sua cabeça. Não há palavras. Mas você escuta. E parece que forma dentro de você um entendimento do que está acontecendo. Mas você não se sente com medo. A sensação de acolhimento de casa é muito grande. Eu sentia uma comunicação que era dentro da minha cabeça. Como se fosse uma telepatia. De acolhimento. Não são palavras, Carlos. É um entendimento. É uma forma que é emocional. Você sente uma... É uma comunicação emocional. De acolhimento. Eu me certifiquei de olhar para os lados. Não ver muita coisa. Esse ser estava um pouco distante. Eu senti que aproximou. Ou eu me aproximei deles. Eu não me lembro ao certo como isso se deu. E eu me lembro de perguntar. Mentalmente. Você não tem a ideia de falar. Você tem a ideia. Você participa dessa mesma troca que eles fazem com você. Eu perguntei. Está acontecendo o que comigo? As consciências me passaram. A sensação de casa. De acolhimento. Eu sabia que estava acontecendo alguma coisa. E que eu tinha que voltar. Que eu estava em parto. E eu lembro de mencionar. Eu estou em parto. Eles me disseram. Está tudo bem? Você vai ficar aqui por alguns minutos. Por alguns momentos. E você vai voltar. Veio flashes de memórias na minha cabeça. De várias partes da minha vida. Mas voltado à infância. A imagem dos meus pais. E eu senti puxar. Quando eu senti puxar. Eu me assustei. Bastante. É uma sensação estranha de sucção. Quando eu senti sugando. Quando eu acordei. Eu já estava no meu corpo de volta. Já estava. A coisa já estava. Se acalmando. Eu escutei o aparelho. E escutei os médicos comentando. Ela está voltando. Ela está voltando. Deu certo. Ela está voltando. Eu me lembro disso. E ficar um pouco perdida. Entendendo o que estava acontecendo. Eu perguntei para o médico. Ele falou que estava tudo bem. Que teve umas intercorrências. Mas estava tudo bem. Que o Vinícius. Meu filho. Já estava sendo limpo. Estava com a avó e com o pai. Nas mãos. Eu olhei para o lado. Eu lembro de olhar para o lado. A sua imagem demora. Fica tudo muito nítido. As cores que você vê. Quando você volta. Isso nas três. Aconteceu. Ficam mais vívidas. Você sente muito mais. E o ar. Parece que tem partículas. Você vê as partículas. É diferente isso. Eu lembro de ficar olhando. Pensando se tinha alguma coisa errada. Com meus olhos. Porque estava tudo com muita. As cores estavam muito fortes. Eu fechei o olho de novo. O médico perguntou como eu estava. Veio outro médico. Foi me acalmando. Eu senti muito, muito, muito sono. Talvez seja decorrência dos remédios. Que precisaram usar comigo. Eu só pedi para ver o Vinícius. O meu filho. Eles me trouxeram. O meu filho. Deixaram ao lado. Meu ex-marido veio falar comigo. As pessoas vinham falar comigo. Eu escutava todo mundo muito alto. Parecia que as pessoas estavam falando. Num volume diferente. Eu sabia que era diferente. A voz delas. Era mais nítida e mais alta. Isso eu lembro bem. Eu adormeci. Acordei horas depois. Já estava tudo normalizado. E aí que eu fui saber. Que eu fiquei cerca de 40 segundos. Nesse processo. De sem batimento cardíaco. Onde foi feito ali. Todos os. Foram feitos. Não precisou usar. Choque. Mas foi só realmente massagem. E alguns remédios que foram. Adrenalina. Alguns remédios que foram aplicados. Então o cansaço. Que eu senti depois. Deve ter sido decorrente dos remédios. E essa foi a minha primeira experiência. Eu senti. Um pouco de cautela. Para comentar com as pessoas sobre isso. Eu não tinha certeza. Se eu deveria falar. Porque eu tenho pais que são extremamente católicos. E eu sentia que aquilo ia um pouco além. Eu comentei. Com meu ex-marido. Foi a primeira pessoa que eu comentei. Que me falou. Eu lembro que ele brincou. Ele falou. É parte do processo. Você passou por algo muito traumático. A mente cria essas coisas. E eu pensando. Como que a mente cria. Certas coisas. Que quando você volta. Você tem noção do que te aconteceu. As cores estão diferentes. Mas eu fiquei nessa dúvida. Carlos. Se as medicações. Se o procedimento. Causava realmente alguma diferença. Na parte química. Do cérebro. Eu realmente. De fato. Eu confesso a você. Que eu. Tive dúvidas. Se eu acreditava. No que as pessoas estavam falando. Se eu acreditava na minha experiência. Eu era muito jovem. Sentia essa pressão. Das pessoas. Para as poucas pessoas. Que eu comentei. Falar. Não. O médico. Eu lembro. Fica tranquila. Gisele. Isso é parte do procedimento. É muito remédio. A gente. Precisou. Usar alguns remédios. Isso vai passar. Você vai esquecer. Carlos. Meu filho tem 18 anos. Eu nunca esqueci. Acho que você viu a menção. Os detalhes que eu conto. E nunca apagou. Da minha mente. E isso. Esses minutos. Que foram entre. Eu apagar. E eu voltar. E a sensação de sono. Ela nunca sumiu da minha memória. Ao contrário. O que eu senti depois disso. Tudo aquilo que eu pensava. E sentia. Das pessoas. Começou a ficar mais claro. Eu preciso. Comentar com você. Que eu. Sempre tive isso comigo. Eu sempre senti. Eu sempre tive. Essa intuição. Muito apurada. Só que. Após esse evento. Isso aumentou muito. Né. Eu achei que era. A coisa maternal. De eu estar sendo mãe. Dizem. Eu vi. Li sobre isso. Que quando a gente se torna mãe. A mulher se torna mais intuitiva. É até algo extintivo. Mas era demais. Eu senti. O que as pessoas estavam sentindo. Elas não precisavam me falar. Então eu percebi. Essa diferença. Após. E eu não tenho. Como não falar. Para você. Que está correlacionado. Seria. Absurdo. Eu não perceber. Essa diferença. Entre uma ocorrência. E outra. Então eu me tornei. Sim. Mais sensível. Às emoções. Aquilo que eu chamo. Parece que. Os sentimentos das pessoas. Ficaram mais fáceis. De ser lidos. De serem compreendidos. Por mim. Então mudou sim. Depois disso. Eu posso dizer. Que houve uma Gisele. Antes. E uma Gisele. Após. Essa experiência. Que foi só a primeira. Já pergunto para você. Existe uma outra Gisele. Depois de cada experiência? Existe uma Gisele. A cada experiência dessa. E as experiências continuaram. Só que ficaram hard. Em que momento do parto que sumiu tudo? O Vinícius não tinha. Nós tivemos que recorrer a uma cesárea de emergência. No momento que o médico falou. Está baixando muito o batimento cardíaco dela. Nós precisamos fazer algo. Foi a última coisa que eu ouvi. O meu médico. Que foi o médico que fez o meu parto. Que eu conheço até hoje. A hora que ele falou isso. Eu já senti. Você vai apagando. Você vai sumindo. Dá uma dor. Você sente a dor. Mas o apagar também. O acordar em outro lugar. É muito rápido. Então foi neste momento. A hora que começou o meu processo ali. Que eles decidiram fazer uma cirurgia de emergência. Até então era para ser parto normal. Foi neste momento. O que você teve foi uma parada cardiorrespiratória. Exato. Já estava. O médico já tinha falado ao meu ouvido. Era um médico carinhoso. Que acompanhou todo o meu pré-natal. Eu tenho dois filhos. Os dois partos foram com ele. Então é uma pessoa que eu tenho bastante carinho. Eu lembro dele chegar no meu ouvido e falar. Eu já falei com o Maurício. Meu ex-marido. Eu já falei com o Maurício. E nós vamos ter que fazer uma cesárea. Gisele. Eu sinto muito. Não vai dar para ser como você queria. Eu estava com tanta dor. E com tanta. Eu toparia qualquer coisa. Naquele momento. Mas eu lembro dele falar. Peraí. Peraí. O batimento está cardíaco. Doutor. Alguém falou. Doutor. Olha os batimentos. Doutor. Doutor. A gente precisa olhar. Eu acho que foi isso. E eu lembro dele falar. Estava caindo muito rápido. E eu já. Eu já acordei. Depois da cesárea pronta. Meu filho já nascido. Tem uma coisa que você contou nessa primeira EQM. Que é inevitável que eu faça um comentário sobre. Que é o fato do ar. De você enxergar as partículas. Eu pergunto a você. E nas coisas físicas você enxergava partículas também? Eu preciso te dizer algo. Aqui eu posso falar. Eu tenho certeza que eu posso falar. Eu espero que todos me compreendam. E eu estou falando sincero, gente. Eu enxergava como se a matéria fosse pixel. Eu sei que é estranho. Me perdoe falar isso assim dessa forma. Mas eu não consigo achar outra forma. Não é estranho. A física diz isso. Era tudo pixel. Então, quando você fala pixel. Você está falando. Você está falando na linguagem que hoje em dia é popular. De televisão, por exemplo. Que são tantos pixels. Que pixel é o menor pedacinho de imagem. Que tem numa televisão. Quando você fala HD, por exemplo. É 1920 por 1080 pixels. São como se fossem tijolinhos. Mas se você levar esse conceito para um conceito da física. Troque pixel por quântums. Porque quântum de física quântica. Nada mais é do que o equivalente a pixel. Só muda o nome. É a menor quantidade da informação presente ali naquela ocorrência. Então, quando você fala que você via como se a matéria... Eu vou trocar a palavra pixel por partículas. Então, quando você percebia que o ar era formado de partículas e que você via isso na matéria... Eu vou até trazer para você saber também que foi feita uma outra entrevista que eu já não sei mais se já foi publicada ou se não foi publicada ainda porque eu me perco todo nisso. O que é que acontece? A pessoa, durante a EQM... Porque você viu o ar sendo feito de partículas quando você voltou ou na experiência? Quando eu voltei. Quando eu voltei. Essa pessoa, durante a experiência de quase-morte, ela via que o ar, as pessoas, o cachorro, a parede e as pedras, todas eram feitas das mesmas partículas. E que o que mudava de um para outro era a vibração. Como se ela notasse que as pessoas tinham uma vibração maior, o cachorro um pouco menor, a planta um pouco menor, a pedra um pouco menor... A pedra não tinha e o ar, eu não me lembro se tinha ou não, mas o ar era transparente, mas ele via, a pessoa via as mesmas partículas. É interessante porque isso, eu acho que você é a terceira pessoa que me fala isso, e isso está absolutamente em convergência com uma visão física, de acordo com o que a gente pensa em... Que a física quântica trouxe essa compreensão, que é o seguinte, tudo é feito da mesma coisa. Sabe, assim, o seu corpo físico, ele é feito das mesmas partículas elementares que o microfone que você está usando. Só o arranjo dessas partículas, a vibração delas, digamos assim, é diferente. Mas então, o que você acabou de dizer, você não precisa ter o menor receio de dizer, eu agradeço você ter dito porque isso está absolutamente convergente, não só com o depoimento de outras pessoas, como também com o que a física fala. Aí eu pergunto para você, você percebia a diferença de vibração entre as coisas? Sim, as cores são diferentes, você ouve primeiro porque eu percebi que a matéria, eu vou falar como se fosse som, porque para mim remetia um som. É como se cada coisa que eu olhei dentro, lógico, eu estava dentro de uma sala de hospital, dentro de um local de hospital, então eu tinha o que à minha volta? Eu tinha aparelhos, eu tinha cama, eu tinha os objetos hospitalares. Então eu posso mencionar a respeito disso. E pessoas. Eu lembro de olhar, por exemplo, para a roupa que era azul das pessoas, enfermeiros e médicos que estavam usando uma roupa azul, e perceber a diferença do azul, por exemplo, do som que a roupa emitia, eu sei que é estranho isso, mas é real, para a pele da pessoa ou para o corpo físico, isso eu percebi, eu percebi bastante. O que eu percebi que as coisas que eram animadas, que eram humanas, elas tinham uma música diferente, mais complexa do que as coisas, as outras matérias, os outros objetos. Isso eu percebi, eu lembro de ter percebido. Só que é muito confuso, Carlos, quando você está nessa experiência, porque sai muito fora do padrão normal do que nós, humanos, estamos acostumados. Então você fica se questionando ali, e tentando entender, o cérebro fica tentando entender o que você está vendo, e por que os objetos e as pessoas estão emitindo aquilo que eu chamei de música, de som, porque de fato dava para você perceber isso. E o ar, sim, as partículas, mesmo que transparente, você vê o ar, você sabe. Até a movimentação do ar, dava para ver. Agora é interessante que você é a primeira pessoa que me conta ter observado isso, depois de ter voltado. E isso ficou, foi desaparecendo, com o tempo, de que forma? Quando eu saí, eu tive essa impressão, só que é muito rápido. Quando eu tive a percepção de sair do corpo e ir para este local, o que era não local. Eu chamo assim porque ele não tinha parede, ele só tinha claridade, só luz. Você percebe essas mesmas partículas, só que lá é tanta intensidade de luz, e o padrão da música, se eu pudesse dizer para você, é muito diferente porque é harmônico. É diferente daqui que você encontra padrões diferentes na matéria. Lá você não percebe isso, tudo tinha o mesmo padrão. O local e aqueles três seres que eram só o formato de humano e era pura luz, era o mesmo padrão, era o mesmo som. Então, eu não consegui sentir tanta essa experiência do pixel, né, da partícula, eu não consegui sentir tanto lá, mais aqui, porque lá era tudo muito parecido. Lá o padrão era muito igual. Quando eu voltei, que eu vim para o corpo, que eu... Você sente quando você acopla, tá? Das três experiências, eu tive três diferentes, e uma delas foi mais sutil que foi essa, as outras duas não foi tão sutil a volta. O impacto da volta no corpo, você sente. Quando eu voltei, que eu abri o olho, eu já sabia. O olho volta de um jeito, você... Eu não sei te explicar. Todos os seus sentires ficam um. Você ouve, você une. Você não consegue olhar para uma coisa e só ver. Você ouve, você sente, parece que tem gosto, parece que tem cheiro. Eu não sei te explicar. É uma coisa... Ativa todos os seus sentidos. Como se você percebesse cada objeto com todos os seus sentidos. E aí eles se tornam partículas. Você percebe a partícula neles e a vibração, que eu chamei de música na época. Parecia para mim que cada objeto tinha uma música diferente. Isso ficou muito perceptível e muito claro. Mas foi confuso, como eu disse. Porque foi a minha primeira experiência. Eu não estava tão aberta a lendo, procurando entender mais desses assuntos. Apesar de ter uma vida toda inclinada, voltada, eu brinco que eu sempre fui cutucada por aquilo que é espiritualidade, mas eu não dava tanta atenção. Eu dei atenção aí. Porque depois dessa experiência, sim, eu fui querer entender o que acontecia comigo. Eu fui buscar livros, eu fui buscar conhecimento para entender o que aconteceu. Mas até então eu não tinha. Existe a figura da sinestesia aqui no mundo físico, que é exatamente quando uma pessoa ouve um som e as cores, digamos assim, os livros que têm uma determinada cor na estante, aquela cor acende. Que parece evidente que está relacionada a isso, né? É como se a realidade de onde você estava e a realidade daqui estão conectadas. Estão. E com características diferentes, mas com a possibilidade de você ter aqui algumas coisas que são de lá, e lá você ter algumas coisas que são daqui. Porque você disse que você ficou, dificultou o processo de entendimento para você, o padrão existente aqui. Quer dizer, você estava lá, mas estava aqui também. O seu cérebro processa essa informação no sentido assim, eu sei que isso não é possível, porque eu não lembro, assim, te vem a menção assim, isso não é comum, isso não é uma coisa que você faz sempre. Por que está acontecendo agora? Passe esse pensamento na cabeça. Eu queria aproveitar, então, o seguinte, a gente está na nossa minúscula capacidade de oferecer alguma coisa, a gente está convidando as pessoas que assistem e que estão assistindo este seu depoimento a perguntarem para seus familiares e seus amigos ou mesmo desconhecidos se a pessoa já teve uma experiência de quase-morte. Por que eu digo isso? Porque a coisa mais comum que eu percebo na existência deste canal, que já tem mais de sete anos, é que as pessoas não contam. Porque sempre que voltam da experiência ao contarem, elas têm certeza de que aquilo foi uma vivência real, mas elas são recebidas com descrédito, pelos familiares mais próximos, pelos amigos mais próximos, então, é como se elas precisassem falar, mas eu não estou mentindo, isso aconteceu de fato. Então, eu acho que a gente já está num momento em que, graças à existência da internet, a existência do desfibrilador que fez com que muita gente voltasse de parada cardíaca, contando experiências como essa, ou seja, hoje em dia o mundo já sabe de uma quantidade imensa de experiências de quase-morte que antes não havia conhecimento sobre isso, então está na hora da gente normalizar isso, aceitar, mesmo que não se entenda na totalidade, mesmo que só se entenda um pouco disso, mesmo que haja formas diferentes de se entender isso, cada um com a sua dúvida, mas normalizar, aceitar isso como sendo parte da vida. numa experiência dessa, isso tem a ver com o que você falou da mente cria, que é algo que eu também penso, gente, o pessoal está achando que a mente é um super-herói ou uma super-heroína que eu não sou, é tipo como se existisse eu e a minha mente, quer dizer, eu não consigo fazer, mas a minha mente consegue, independentemente de mim, ela tem vida própria e que não sou eu, é um raciocínio muito estranho esse. Eu também concordo, e é bom normalizar, porque você sente acolhido, e você sente, você não se sente estranho, porque a sensação, quando você comenta com as pessoas, o olhar que as pessoas te dão, é um olhar de, será que ela ficou louca, será que ela ficou bem, será que ela está com depressão pós-parto, eu me lembro, tá, de ouvir esses comentários, eu lembro de pessoas falarem assim, fica de olho nela, viu, existe um negócio, a gente chama depressão pós-parto, ela sofreu bastante no parto dela, é bom ficar de olho, então você se sente inibido de falar sobre. Acho que tem mais uma coisa ainda, o que você fala contraria muitas vezes o que a pessoa usa como base de sustentação da sua vida, as suas crenças, o que a religião dela diz, ou o que o ateísmo dela diz, então é muito mais fácil desacreditar você do que a pessoa levar em conta o que você diz, mesmo que isso vá de encontro ao que ela acredita ser verdade. Exatamente, Carlos, exatamente. Você fala também dos três seres, esses três seres, você disse que você percebeu uma forma humana, você percebeu a altura deles, você tem algo a dizer? Muito altos, coisa de dois metros, três metros de altura, são altos, bem altos, maiores do que humanos, passam uma emoção, um sentimento que parece que você os conhece, você sente clara a sensação de que você os conhece. Não dá medo, no meu caso, não senti nenhum medo, apesar de estar consciente de que estava acontecendo alguma coisa ali que talvez fosse a morte, eu tinha essa consciência, mas você não sente medo, ao contrário, é uma sensação de acolhimento o tempo todo. E eles não se comunicam direto, até porque você não os vê como humanos, você vê somente um formato muito grande e muita, mas uma luz, uma claridade de luz que eu não consigo te mencionar. A cor é uma coisa absurda, de claro. E ao mesmo tempo, de ser essa imensidão e ser tudo isso, você parece que quer ficar ali, você quer aproximar, você quer fazer parte. Era a sensação que eu tinha. Eu lembro de pensar, eu preciso voltar, eu estava num parto, eu tenho que voltar, eu tenho um filho lá embaixo que espero ter sobrevivido e está lá, mas aqui é tão diferente e aqui é tão casa. A sensação de casa e a sensação de lar é uma coisa que eu nunca vou esquecer. Nunca. Foi igual nas três vezes? Nas três vezes. Nas três vezes. Você não quer... teve uma delas, depois a gente vai falar, eu realmente perguntei para a consciência, eu preciso voltar? Porque eu gostei mais daqui. Entendi. Você sentia, simultaneamente, a essa compreensão do que estava acontecendo aqui, nessa nossa dimensão, você sentia como se você... como se o conhecimento existente nessa outra dimensão fosse seu também? Como se você soubesse muito mais das coisas quando você estava lá do que aqui? É uma integração. você não se sente separado de nada. Você não consegue imaginar que tem separação entre você e aquilo tudo, entre você e a experiência que você está tendo e tudo que você imaginar que você possa ter curiosidade. Você sabe que vai ser sanado. Você tem essa sensação clara de que você está num local em que qualquer coisa que você pensou, que você teve dúvida sana, acaba ali. É uma sensação de desapego que eu lembro de pensar sobre isso depois e achar até um pouco estranho. porque eu falava assim, eu tinha acabado de ter um filho, né? É extintivo. A mãe, eu desejei. Então, como que eu estava naquela sensação de sentir um acolhimento tão grande, sendo que eu tinha uma criança que tinha acabado de nascer aqui e eu estava deixando, talvez, deixar pessoas aqui, inclusive um recém-nascido. Você, ao mesmo tempo, estava preocupada, achava que devia voltar, mas, ao mesmo tempo, queria ficar lá porque estava bom e você estava descobrindo que aquilo era a sua casa. Quer dizer, tinha, então, uma lembrança. Tem, Carlos. E é uma lembrança, parece que você está dividido. Parece que tem uma parte sua que se integra nesse local e sempre pertenceu a este local, e você não tem dúvida disso, e você sente sua parte humana chamando, como se fosse um telefone que toca, e você atende e fala, nossa, peraí, tem uma parte humana. A parte humana era essas intercorrências onde eu tinha um pouco de lucidez que eu falava eu preciso voltar, eu tenho um filho recém-nascido, eu tenho família lá me esperando, e, ao mesmo tempo, desconectava daqui e você sente a integração. Ali é a integração. Quando você está aos minutos, eu não sei te explicar se é minutos, vamos falar em tempo para ficar fácil, o tempo que você está integrado sem o telefone daqui tocar é um estado de é, de verbo no presente. tá? Essa é a sensação. Quando o telefone toca, que eu vou chamar assim, de uma forma da gente entender, que você fala fisicalidade, físico, preciso voltar, aconteceu algo comigo lá, aí sim te dá as sensações de pensamentos e a sensação de que você fica confuso. Então, a parte humana é que te deixa confuso. E é um telefone que toca. nós estamos acostumados aqui a relacionar a nossa felicidade à existência do tempo, à existência do ter e você lá descobriu um momento de felicidade onde você não sentiu tempo. Não tem nada. Nada. Carlos, não tem nada. Era só claro, não tem parede, pelo menos da primeira vez, tá? não tinha parede, não tinha menção de chão, não tinha menção de nada. É uma integração e um sentimento de pertencimento. É como se você pertencesse a algo que não é físico e a fisicalidade, toda a relação que a gente tem com materialidade e fisicalidade deixa de existir. Até o telefone tocar. Quando o telefone toca, você sente novamente a materialidade. Você foi para um lugar claro. Eu pergunto a você, você acha possível que esse lugar claro seja uma espécie de cenário de acolhimento? Como se fosse um local, ok, é como se não fosse para você ver mais do que você estaria vendo ali naquele momento nessa sua experiência? Eu acredito, Carlos, que seria como se fosse uma recepção. Um local onde você é o seu primeiro contato e a sua primeira sensação fora da fisicalidade. Então, me pareceu ser essa sensação de que eu preciso me acostumar, tem consciências ali que transmitem o tempo, é contínuo, tá, Carlos? O sentimento que eles emanam e a sensação de acolhimento ela é contínua, ela não para. O tempo que você está ali, eles estão emanando do momento que você acorda lá ou que você desperta lá ao momento que você é sugado, a mesma sensação de acolhimento é o tempo todo. É um estado de é, você não vê tempo, você não vê nada, só é. É como se você ficasse parado no presente o tempo todo, num estado presente e recepção. Me relembre, por favor, por que que chegou a você como comunicação deles através de todos os sentidos? Acolhimento como se dissesse assim para mim, bem-vindo, que bom ver você aqui, que bom te ver de novo algo assim, tá, este é o seu local, esta é a sua casa, está tudo bem, né, quando o telefone tocava humano que eu misturava as frequências, eles diziam, calma que vai ficar tudo bem, calma que vai ficar tudo bem. O que que significa o telefone tocar nesse exemplo que você deu agora? Que tipo de acontecimento seria esse, por exemplo? Carlos, você está ali, eu estava ali, acho que flutuando, porque eu não sentia a sensação de peso, olhando para a direção dos três seres naquele local, eu escutava alguns barulhos do hospital, da sala, equipamentos, médicos, mas ao longe, Carlos, bem ao longe, e eles notavam imediatamente que você tinha escutado, que isso tinha interferido no seu sentimento e eles já respondiam a isso. Imediatamente. Quando acontecia que eu brinco, que eu chamo do telefone tocar, que eu tentava entender e ficava com o sentimento preocupado, aumentava, parece que vinha um pulso, se eu pudesse dizer para você, um pulso de sentimento, de acolhimento e dizendo assim, está tudo bem, você já vai voltar, você já vai voltar, está tudo bem, você está em casa, aqui é seu lar, daqui a pouco você volta. Então, te dá uma sensação de acolhimento, você não sente medo, medo não. É interessante você ter falado a palavra pulso, porque há uma outra entrevista que é do Lomar, nesse caso eu me lembro, que ele definiu as informações que ele recebia como sendo um pulso de informações. É. É, porque você, quando ele imite o pulso, eles imitem, imitem em um tríade, tá? O que você sente, um você sente nos outros dois, é como se eles fossem um só. Quando eles imitem, chega em você e chega te acolhendo inteiro, preenche todos os seus sentires, preenche tudo em você. É uma coisa inexplicável. Maravilhoso. Vamos para a segunda. Não deixem de assistir o segundo vídeo da entrevista da Gisele Almeida, que será publicado amanhã. Lembramos que os links de todos os vídeos já publicados estarão presentes na descrição de cada vídeo. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinaloquesomosnos arroba gmail.com Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la? Aplausos 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 Amém.